E no Rio de Janeiro, Diego Cavalieri, o que foi o grande trunfo do Fluminense para se sagrar campeão carioca depois de sete temporadas? O que o Fluminense teve de tão especial assim para merecer esse título? Sem dúvida, acho que o elenco que nós temos, um elenco de extrema qualidade, com grandes jogadores, um ambiente de trabalho muito bom. Passamos por um questionamento muito grande no começo desse ano, mas mantivemos sempre um ambiente de amizade, de respeito, sempre trabalhando, acreditando que alcançaremos o nosso objetivo. E acho que a qualidade do grupo, isso mostra, porque acho que todos os jogadores tiveram oportunidade de jogar nesse campeonato carioca e foram todos aí muito bem e foram importantíssimos nessa conquista. O detalhe é que o Fluminense, no primeiro turno, sobrou, né, Diego? E depois, na Taça Rio, acabou, em meio à disputa de Libertadores, até, de certa forma, se preservando, jogando o suficiente para chegar em condições de brigar pelo título já numa semifinal. Foi mais ou menos por aí o caminho? Verdade. No primeiro turno, conquistamos a Taça Guanabara, que já nos garantia na decisão. E no meio da Taça Rio, tivemos jogos importantes aí da fase de grupo da Libertadores. Acabamos não correspondendo bem na Taça Rio. Mas quando tivemos a decisão aí contra o Botafogo, principalmente no primeiro jogo, tivemos a oportunidade de conquistar uma vantagem que nos deu uma tranquilidade para o jogo de volta.